Oi, hambúrgueros! Eu sou o Paulo. Eu sou a Juliana. E esse é o canal dos Caçadores! É tanto recebido, tanto recebido de panetone aqui em casa. De vez em quando, tem umas coisas que batem nos nossos olhos. A gente fala assim, gente, não vai poder ficar só nos stories. Isso também vai ter que ir pro canal. Esse aqui foi um exemplo, tá? Esse e outros, também tem produto artesanal que a gente recebeu maravilhoso. Chegou na hora que eu fui comer, eu fiz assim... Não, tem que ir pro canal. Guardei de novo, ainda vai ter vídeo, segura aí. Então, seguramos a nossa ansiedade, nossa vontade de comer. E trouxemos pra vocês, ó... Essa novidade do Outback pro Natal de 2020. Botaram o Libreiro. Foi a Jupe. Gente, sabia que ontem a gente tava comendo Nugget. Aí o Paulo falou que a Jupe botou olho grande no Nugget dele. Só que o Paulo é super cético, não acredita em Fantasma, não acredita... Mas em olho grande eu acredito. Você falou no Instagram... Olho grande da Jupe, eu acredito. Então, ele falou no Instagram que não acreditava em olho grande, olho gordo, você chama como você quiser, teto estuninho. E não acredita em nada sobrenatural. Se o Fantasma der uma cacetada nele, ele não acredita. Falou que a Jupe, um cachorro em pincha, porque ele nem botou olho grande no Nugget dele. Porque quando meu Nugget caiu no chão, eu olhei pra baixo pra pegar. E quem estava de olho no meu Nugget? Senhora Jupe. Senhora Jupeira, Jupeira Venom Cifragoso, entendeu? E aí, quando eu fui espantar, eu falei pra ela assim, não! Mas a Julieta veio pelo outro lado e comeu. Uma preguiça. Quem nunca fez isso na época de escola? Ah, não vou atravessar a mesa, não. Pego com o pé. Sou muito habilidosa com o pé. Sério, olha como eu sou habilidosa com o pé, galera. Uau, que habilidade! O chulé também tá brabo. Chuléu, caramba! Isso é fora! É chuléu ou é outback, sacado? Não, é outback, mas as pessoas vão achar que isso aqui vai vir tudo junto. Não, isso daqui eu acho que é do kit que eles mandaram pra gente. Mas eu monto de qualquer forma. O produto é Choco Thunder Box do Outback. Mas Juliana, esse ano não vai ter panetone? O vídeo do panetone do Outback? Não. Esse ano, o Outback falou assim, não vou cair na mesmice. E tá certo, errado não tá? Tá certo, porque vem tá sempre uma coisa diferente. E aí, ele resolveu fazer bombons natalinos. Só que eu achei o preço super convidativo. Ele mandou um papelzinho aqui pra gente, que tem um nome. Esse vídeo não é patrocinado, isso aqui é um presente, gente. Pelo amor de Deus, eu não estou me vendendo por R$29,00. Já valeu preço. Como a gente sabe que vocês adoram tudo que é do Outback, né? A gente traz essa novidade pra vocês. O Choco Thunder Box custa R$29,90. Bom preço, até porque são 200 gramas aqui dentro. Então tá na média ali dos concorrentes. Esse ano, o negócio de Bites, né, veio com força, né? Esse negócio de pedacinhos de panetone, com chocolate e tal, veio com força esse ano. Ano passado, ninguém me falou muito disso. Eu tô muito cansada. Mas esse ano veio com força. Então o Outback também trouxe essa novidade. A gente vai mostrar pra vocês como é que é. Tá falando pra puxar isso aqui, gente. Ih, que legal! Ah, bonitinha, cara. Ele encaixa, ó. Depois que você puxa, ele encaixa. Aí ele não dobra mais. Deixa o nosso nataliante aqui no meio. Deixa aqui uma árvorezinha de Natal, ó, na nossa mesinha. Gente, o Paulo já trabalhou num lugar que ele comprou uma árvore de Natal pro trabalho. Ele falou, tipo assim, ah, comprei essa árvore de Natal aqui pra animar um pouco. Era uma mini árvore de Natal, mas ela é de madeira, bonitinha. Aí o que o seu chefe falou? Aí eu coloquei em cima da mesa lá, e o cara, quando o chefe chegou, ele deu risada na minha cara. Ele falou assim, pô, pra que isso aqui? Vai ficar atrapalhando aí, não sei o que. Aí eu... É um espírito natalino. Cara, quase que eu peguei a árvore e dei na cabeça dele. Eu nunca mais montei a tal da árvore lá, só deixei pros outros montarem. E nunca a desmontei também. Um dia ela foi guardada, no ano seguinte ela foi montada de novo, não por mim. Fazer um negócio pra animar o bambinho de trabalho, o cara vai lá e te dá um... Mas tem gente que é assim, né? Tem gente que espanta clima bom de trabalho. É verdade. Já trabalhei com muita gente assim na vida. Tem um canguruzinho aqui na caixa, ó, que simboliza o quê? O animal brasileiro, que é o canguru. Não, nada a ver, irmão. Nossa, caralho, gente, tô brincando. O animal australiano, mas o Outback não é uma rede australiana. É uma rede americana, tá, gente? Muita gente acha que é australiano, mas não é não. Tenho certeza que você acabou com o sonho de muitas pessoas agora. Não, gente, informação nunca é demais. E aí ele diz aqui, ó, contém oito unidades de 25 gramas cada. Brownies com chocolate em cubos, noz pecã e cobertura de chocolate. Enquanto o Paulo abre, eu vou falar pra vocês. Por que ele comparou com aqueles bites e tal, que não tem só da Balduco. Tem também de várias marcas, né? É, a gente já fez vídeo disso tudo, ó, vou deixar o card aqui em cima. Se você não viu esse vídeo ainda, vai lá ver e depois termina de ver isso daqui. Esse vídeo é super importante, porque se vocês querem saber no meu íntimo das quatro paredes do meu quarto... Que isso? Eu tenho comido muitos chocolates, bites, pedacinhos de Natal, pedaços de panetone, não tenho comido isso. Isso tem sido minha sobremesa todos os dias. E a gente já elegeu um melhor de todos também, né? Então a gente fez esse vídeo pra vocês, se você não viu ainda... Eu tô achando melhor comer aquilo do que alguns panetones, sabe? É mais prático. Vamos ver esse chocotando. E a gente com a nossa árvorezinha, se o seu ex-chefe estiver assistindo, ele vai falar... Nossa, que bosta! Em homenagem a você, sacanagem! Eu corto isso na edição ou eu deixo? Corto, corto. Ah, abre, ó. Vem embaladinho, oito pedaços graúdos. Achei grande, tá? É tipo uma embalagenzinha de presente mesmo. Pra você apresentear as pessoas, dar no amigo oculto, amigo secreto, não sei como é que você chama, amigo tuninho. A gente esse ano não sabe como é que vai ser o amigo oculto. É, aqui em casa não vai ter, né? Aqui em casa nunca tem amigo oculto. Porque a gente é burguinha safada, a gente dá presente pra todo mundo. Não fica escolhendo um só, não. Sacanagem. É presente. Depende, às vezes eu exagero. Eu sou uma pessoa muito boa presenteadora, não sou? Sim, é verdade. É bem artesanal mesmo, tá, gente? É o brownie do Outback real. Porque antes de fazer os vídeos... Ah, não é panetone, é brownie. Já contei o segredo! Olha, eu não sabia. Tá dando spoiler antes de comer. Spoiler não, o vídeo já tá no meio. É informação, né? A galera já tá com o pé pra cima no sofá, não tá? Fala a verdade, onde você tá sentado? Já tá com a perna dobrada, já? Você é que não tá deitado? Você é que não tá comendo agora? Conheço... Ai, meu Deus. Conheço vocês. Ele é o Thunder, que é o brownie do Outback. Famosíssimo, por sinal. Aquele com nóis pecanco. Aquele bonitão que a gente já fez, inclusive. A gente já mostrou até a receita aqui, sabe? A gente foi lá na cozinha do Outback. A gente fez. Contaram pra gente a receita secreta do brownie. Tem esse vídeo no canal, deixar o card aqui em cima? Não deixa de assistir, que esse vídeo é muito maneiro. E aí, eles fizeram os pedacitos do brownie cobertos com chocolate. Mas é tudo artesanal, feito pelo Outback mesmo, porque eu procurei saber essa informação pra vocês. É o brownie do Outback mesmo, coberto com chocolate, tá? Não é assim... Ih, pegaram um brownie aí, que não sei o quê. Não é não, ó, gente. Aqui, vamos ver onde foi fabricado. Olha, produzido por Outback Steakhouse. Caraca! Vocês viraram uma fábrica! Com terceiros ou não, cara. Como a gente vê todas as lojas grandes fazerem, pô, parabéns. Tá de parabéns. Uma salva de palmas pro Outback. Pessoal dessa cozinha aqui deve ter tido trabalho, né? Quando a gente faz vídeo assim, bomba pra caraca de venda. O Pandoro de Nutella não existe mais no mercado. Aí o pessoal da cozinha vai... O pessoal da cozinha vai falar, pô, aqueles caçadores acabaram com a minha folga. Eu tô aqui fazendo hora, a gente vai fazer brownie, né, bombom de brownie. Pandoro, realmente, a gente foi no mercado hoje... É, não tem lugar nenhum. O pessoal do mercado falou, não, bombando, bombando. Por causa de vocês, mentira. Eu falei assim, não. Até porque eu fui maltratada no mercado, como sempre. Não, abafa isso aí. Vamos pegar um? Vamos, um não, dois. Um pra você, um pra mim, que eu quero comer sozinho, isso aí. Será que o troço é gostoso mesmo? Engraçado, eu tô achando o brownie mais molinho do que quando a gente come na loja, não tá? Mais molinho? Pode ser o calor. Tá um calor do cacete aqui no Rio. Já tá um calor horrível aqui no Rio de Janeiro, né? Brownie Notback, a maioria já sabe como é. Você já cria aquela expectativa. Mas sabe o que eu achei mais doido? Superou. Superou a expectativa, né? Muito gostoso. É porque o chocolate é bom, é chocolate de qualidade. Sim. E aí, isso aí você já fica feliz, né? Pô, chocolatinho bom, né? Dá essa metade. Comi outro, pô. Eu tô de dieta. Quer comer a minha metade, eu não quero estar de dieta. Não gostou não, eu comi metade já. Deixa o meu. É bonzão. Gostoso, dá pouco, um sorvetinho em cima, hein? Eu não gosto de misturar sorvete com sorvete. Eu gosto. De verdade, achei que vale muito a pena por 29 reais. Caiu no pinto dele. Mas o pinto tá limpo, eu acho, né? É... Comer. Fica a questão aí. Compraria de novo? Compraria de novo, sim. Inclusive, achei uma ótima ideia pra dar de presente. Ou pra aquela pessoa, sim, que não curte panetone, mas quer ganhar alguma coisa no Natal. O Paulo tocou num assunto importantíssimo. Se você fechou o vídeo antes, Bartolomeu, tu se... Deu mal. Pelo seguinte, não tem essência de panetone. Não tem. E muita gente não gosta daquela essência de licor, rum, não sei o que, de laranja e tal. E não tem. Ele é brownie, do Outback, coberto de chocolate. Mas ele tem aquele climinha natalino mesmo, porque chegou nessa época do ano, tem uma embalagem em vinho. Tem toda pegada Natal. Se você também não curtiu os pedacinhos de panetone, porque, de certa forma, é panetone, é um presente muito legal pra você levar na casa de uma pessoa. E eu achei que valia muito a pena. Acho que vale a dancinha do Canguru. A dança do Canguru. A dança do Canguru, dança do Canguru, dança do Canguru, dança do Canguru. Ai, meu Deus, que casal bobo. Outro dia apareceu uma galera. Não sei de onde eles surgiram. Ah, vocês não estão pedindo com vinho? Harmoniza bem com champanhe. Eu fiquei assim, olha aí, eu, olha. De onde vocês vieram, né? Eu me senti a tiazona numa mesa de bar fazendo assim, ó. De onde vocês vieram, cara? Não estou entendendo o que vocês estão fazendo aqui nesse canal. Me cobrando vinho e champanhe, gente? Eu me senti igual o John Travolta no Pulp Fiction. Não dá pra entender. Mas é por isso que você está aqui, porque você gosta da bobeira. Então se a gente ajuda você a economizar o seu rico dinheirinho, não se esquece de apertar o vermelhinho. A gente vai ficando por aqui e... Até a próxima... Vamos tomar um vinho pra economizar. Um beijo das natalhões. 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 Tchau.